Fala meus lindos, como que vocês estão? Estamos aqui de volta pra mais um vídeo do Baldurzada, Baldurzgate 3 E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma arminha muito boa que dá pra você pegar no início do game Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas cara, ela é fenomenal essa arma Eu vou mostrar pra vocês e vocês vão ver o porquê que ela é tão boa assim, tá? Antes de começar o vídeo, então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Clique aí na descrição pra você participar, pra concorrer a um Play 5, beleza? E vamos nessa Então, a arminha em questão se chama Sangue de Latender Essa arma aqui, ela dá 8 a 13 de dano, não é um dano extremamente alto Mas o que conta nela é justamente as passivas dela, cara, você basicamente não falece com ela Como é que funciona isso aqui? Ela tem a primeira, são várias coisas, né? A benção de Latender, uma vez a cada descanso longo, né? Você, quando morrer, né? Quando chegar a zero a sua vida Você vai recuperar de 2 a 12 de vida E ainda vai curar aliados até 9 metros Até 6 pontos de vida Ou seja, quando você toma aquele golpe, sua vida vai zerar Ao invés da sua vida zerar, vai rolar dados e você pode curar de 2 a 12 Ou seja, você não vai falecer aí pelo menos uma vez durante descansos longos E também você vai curar aliados ao redor Isso aqui é uma passiva muito boa, muito útil aí Você pode colocar na Umbralma, por exemplo Que é uma arma que combina muito com ela, tá? Mas não é só isso, meus amigos A gente tem a luz de Latender Ela espalha uma luz, tá? Num raio de 6 metros, só de você estar em pé ali E durante o combate, ínferos e mortos-vivos ficam cegos Mas eles precisam passar em um teste de resistência, tá? Mas você vai causar a cegueira, a mortos-vivos e a ínferos E tem parte do jogo que você vai enfrentar muito desses bichinhos Então, cara, muito bom também, tá? E, fora isso, ela tem um encantamento mais 3 de arma Ou seja, mais 3 de você conseguir Ter mais chance de acertar inimigo E mais 3 de dano por causa do encantamento dela E ainda por cima, né? Ela tem este raio solar que pode dar de 6 a 48 de dano Que dispara tipo um Kamehameha de luz mesmo E acerta o inimigo E ainda pode causar cegueira, né? Lembrando que isso aqui você só pode usar também uma vez por descanso longo Mas é um golpe bem forte e que acerta numa área bem grande, cara Então, assim, uma skill muito bacana É um... Assim, são conjuntos de skills incríveis pra essa arma Ela tem muita variedade E vai dar pra usar por muito tempo no jogo ali Ela vai ser muito útil, tá? Então, é por isso que ela é muito boa Mas vamos falar aqui, caso você esteja interessado Em como que pega esta belezinha aqui, né? A primeira coisa, a gente vai precisar ir para o mosteiro de Rosa Manhã, tá? Onde que fica este mapa caso você não tenha chegado nele Ele fica bem no início, na real Pra você acessar, né, esta etapa ali do mapa Você vai ter que ir pelo caminho da passagem da montanha, tá? É... Você vai seguir, né, tem a Vila Arruinada Tem o Santuário dos Druidas Você vai fazer todo esse caminho aqui Para a parte oeste do mapa E você vai chegar onde tem o acampamento dos Gityanx Dá pra você pular, se você quiser, ali por eles Ou tentar passar na lava pelos Gityanx E aí, você vai chegar nesse pontinho aqui Que vai te levar pro próximo mapa Uma coisa muito importante Quando você acessa esse próximo mapa Algumas coisas acontecem Ou seja, eu recomendo fortemente Você ter terminado pelo menos ali A quest do Druida Se você for salvar o Halcim, por exemplo Porque, né, se você acessar o próximo mapa ali A quest meio que vai progredir sozinha E vai acontecer algumas coisas, tá? Você pode voltar aqui no mapa Mas vai ter progredido Então, eu recomendo você fazer isso Depois dos Druidas Caso você queira fazer a conclusão certinha Mas, feito isso aí Se você tá de boa O jogo até avisa você Você pode vir aqui neste ponto E viajar Para o próximo mapa Beleza Acessando o próximo mapa Você vai sair Bem na parte sul dele Você vai sair na pontezinha Você vai andar nessa pontezinha Onde você vai chegar Num waypoint Que é as colinas de Trielta E você vai seguir o caminho Aqui por cima Dessas colinas de Trielta Você vai seguir subindo as colinas de Trielta Você vai chegar neste ponto aqui Onde você vai subir Numa espécie de bondinho Que é pra você cruzar lá Pro outro lado do mapa Só toma cuidado Que os amigos gostam Às vezes de ficar um pra fora assim Aí você desce E um fica faltando, né? Que os caras não se ligam, não Descendo este bondinho, né? Você vai descer próximo aqui Onde você vai subir E vai chegar Num outro waypoint Que é o Monsteiro Rosa Manhã Que é um lugar gigante aqui Inclusive, aqui você vai encontrar O Criador de Leque Que é onde tá ali Os Gityanx Que é onde você precisa Fazer uma parte da quest Se você quiser Aqui, tá? Isso vai ser importante Inclusive, você vai ter que Tentar acessar esse Criador aqui E entrar no negócio Dos Gityanx Beleza Chegando na igreja de Rosemary, né? Você vai ter Logo no waypoint Um lugarzinho Pra você subir Umas raízes Essas raízes aí Você vai poder entrar no local Esse local é cheio De uns monstrinhos Não é difícil de derrotar eles Mas eles são, assim Fortes contra magia Se você usar magia nele Eles tem efeito Eles ficam grandes Então tome muito cuidado Com esses bichinhos aí Eu enfrentei eles Bem antes, tá? Eu voltei aqui depois Level mais alto Pra fazer essa quest Mas eu enfrentei eles Bem antes Acho que eu não tava nem Level 5 ainda E dá Dá pra ir até Enfrentar eles aí De uma forma ok Só vai ter que ter Mais golpes próximos E evitar usar magias, tá? Feito isso Você vai conseguir entrar Neste local aí E explorando bem Este local Você vai chegar ali Meio que na parte central Você vai entrar Você vai percorrer o caminho De você chegar na parte central Ali Deste templo, né? E ali você vai encontrar Um chão com vidro Com várias imagens Vai ter uma espadinha De ritual colocada E você vai precisar procurar Três arminhas De ritual aqui, tá? Bem tranquilo De pegar essas arminhas Eu vou mostrar pra você A primeira, né? Saindo da sala Virando à esquerda Onde você pode pular Vai ter uma salinha ali Que você pode abrir ela Usando lockpicking Que vai ter tipo Uma estátua ali Essa estátua Ela vai estar ativa Com um raio em volta dela E ela vai dar dano Se você chegar ali perto O machadinho vai estar no chão Aqui eu já tinha pego o machadinho E... Você pode tentar enfrentar ela A distância Essa é a melhor forma Até você derrotar Ela não vai te punir tanto Se você tiver a distância É bem tranquilo E aí você vai pegar A primeira parte Que é o machadinho, tá? Logo saindo dessa sala, né? Indo no corredor Você vai encontrar Umas vinheiras Onde você vai poder subir Terão duas águias aqui Elas são nível 4 Tem mais ou menos 60 de vida, tá? E você vai ter que enfrentar Essas águias Por quê? Você vai precisar, né? Entrar no ninho delas Mesmo que você tente Adestrá-las Você vai precisar entrar no ninho Pra pegar A outra arminha Que está ali Eu não sei se dá pra pegar No stealth Eu não tentei Mas é assim que pega E pelo menos Foi a forma que eu peguei E elas ficam bem boladas Com você Saindo dali, né? Você vai seguir um pouquinho Mais ali Pra parte leste Do mapa Você consegue sair dali Dando uns pulos Você vai ter que basicamente Procurar um montinho de terra Que fica mais pro sul Do mapa aqui Você vai conseguindo ver Nessa direção Nesse montinho de terra Você vai ali Subir toda a montanhinha Que tem ali E no final Vai ter um localzinho Que você pode calar Você tem que ter uma pá Você acha pá Pelo mapa aí Geralmente E você pegando aí Você vai encontrar Uma massa enferrujada Mas no bilhete Vai falar Que a pessoa foi enterrada Com uma massa cerimonial Ou seja É o item que a gente precisa, né? Pra vocês ficarem aí Mais ligeiros, tá? Aqui ficam os três locais O martelo O machado E lá embaixo a massa Com as três armas em mãos A gente vai poder ir pra esse local ali Que tem no centro E ali A gente vai poder colocar Cada item em cima Você pode olhar pelos desenhos Ou quando você colocar o item Uma luz vai acender Depois de você colocar esses itens Vai abrir um compartimento Com uma bolsinha E nessa bolsinha Você vai pegar um item, né? Tipo um símbolo Que a gente vai utilizar Pra isso, né? A nossa próxima parte A gente vai ter que acessar O criador de leque Que fica, né? Aqui no norte Que é onde é o Tipo o lugar dos Gityanx Pra você acessar essa área, né? Basta a gente tentar descer Este templo todo aqui Né? Ficar nessa partezinha do norte Que, né? Onde tem tipo uma estátua Já meio caída e tal Você chegando aqui Você já acessou o templo Você vai conseguir chegar aqui Eventualmente A gente fica dentro do templo Você vai ver Umas escadas, né? Um pouco aqui À esquerda E aí Descendo as escadas Você vai encontrar O porão do mosteiro Tá? É aqui que vai ficar O acampamento Pra você entrar nesse acampamento Você vai ter que usar Lábia Tem diversas formas de entrar, tá? Entrando nesse acampamento A gente vai precisar Fazer um caminho aqui Em específico Entrando aqui, né? Nós temos o mapa Você vai precisar ir pra esquerda Onde a gente vai chegar Nesta área aqui, ó Que é os aposentos da Capitã A gente vai precisar Seguir esse caminho Todo aqui Até o final Pra gente poder pegar O que a gente precisa Entretanto, no acampamento Da Capitã Nesta área aqui Esta porta Vai estar bloqueada E você precisa Acessar esse dispositivo aqui Eu não sei se é outra forma Mas você precisa Colocar uma pedra vermelha aqui E quem tem pedra vermelha É a Capitã Eu furtei dela Furta Sai correndo Vai pro acampamento Espera um pouquinho E volta E aí você coloca a pedra aqui E você vai conseguir Liberar este caminho, tá? Liberando esse caminho Você vai seguir Tudo aqui O caminho Até o final Até chegar neste ponto Aqui Recomendo Você, caso você não tenha Feito essa quest aqui ainda Pra você não falar Com o cara que tá lá Na porta inquisidor Vai pela esquerda Pula ali Sem interagir muito Se você não quiser Fazer a quest agora E lá na parte esquerda Vão ter duas estátuas Você vai ter que girar Essas estátuas Uma tá emperrada E você vai ter que fazer Um teste ali De preparo físico Então tente pegar Algum personagem Que tenha preparo físico Porque é bem fácil De falhar Você vai ter que ficar Voltando o save aí Tá? Pra poder Até você conseguir Girar uma das estátuas Feito isso Você vai girar Uma estátua pra frente Da parede Outra estátua Pra as costas da parede E vai abrir um caminho E agora Nós temos uma outra Partezinha aí Pois é Vai ter mais barreiras Mas aqui basicamente O que você vai precisar fazer É atirar nos cristais azuis Você vai atirar no primeiro cristal azul Que vai abrir a porta E aí você pode Desativar as armadilhas Que estão ali Antes de mais nada Essa primeira armadilha Que você desativar Você vai ter um caminhozinho De pedra Que você pode passar Por trás dela Pra ir pra próxima sessão Na próxima sessão Você destrava Você desabilita A outra armadilha E ali né Um pouco mais pra fora Ali onde tem tipo Uns pedaços de rocha Você vai encontrar Um outro cristal Pra você poder quebrar Você vai passar por este templo ali Onde a gente vai chegar Numa área Que vai estar Ali a belíssima massa Pra gente pegar Pois é Maneiríssimo né Esta massa Você pode colocar o símbolo Ou você pode pegar a força Recomendo salvar E tentar pegar a força Só pra tu ver o que acontece É muito bacana tá Mas o correto É você colocar o símbolo Que a gente pegou Lembra Lá naquela sacolinha E aí sim Estaremos com essa nossa Arminha linda Agora em nossa posse Muito boa Principalmente pra um Braum ali O personagem que usa a massa Muito forte E muito útil Cara Você basicamente Vai evitar de morrer Várias vezes no jogo Por causa disso Muito bom Espero que essa dica Tenha ajudado vocês Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popô Até a próxima E tchau